Vamos fazer juntas essa mini árvore de Natal em crochê. Vamos usar o fio verde Supremo Esmeralda da Enovelar e agulha para crochê 2 milímetros. Vamos colocar a agulha debaixo do fio, dá uma voltinha completa, lace o fio e puxe. Passe por dentro da laçadinha que está na agulha, ajuste bem, temos o nozinho inicial. Para a base da árvore, vamos fazer 17 correntinhas. Vamos pular uma correntinha da base, introduzir na próxima correntinha. Lace o fio e puxe, 3 laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro de 2 laçadas. Lace o fio, introduza no mesmo lugar. 4 laçadas na agulha. Lace o fio, tire 2 laçadas. 3 laçadas na agulha. Lace o fio, introduza no mesmo lugar. 5 laçadas na agulha. Lace o fio, tire 2 laçadas. Temos 4 laçadas na agulha. Vamos fechar o ponto. Lace o fio, passe por todos os pontos. Lace o fio, arremate o ponto. Vamos fazer mais uma vez. Uma correntinha, laça o fio, pula um ponto de base, introduza no próximo ponto e faz um ponto alto sem fechar. Lace o fio, introduza no mesmo lugar e faça o segundo ponto alto sem fechar. Lace o fio, introduza no mesmo lugar e faça o terceiro ponto alto. Temos 4 laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das 4 laçadas. Lace o fio e arremate. Vamos fazer uma correntinha, laçar o fio, pular uma correntinha de base, introduzir na segunda e repetir. Vamos fazer isso até o final da carreira. Estamos terminando o último ponto. E ficamos com um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos, fechados juntos, feitos no mesmo ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos virar a carreira e vamos voltar trabalhando nesta carreira do mesmo jeito. Vamos trabalhar agora aqui nos espaços. Fazer o mesmo ponto dentro de cada espaço. Então, nós vamos colocar, sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, no fechamento do grupinho e fazer um ponto baixo, pra ficar mais perto do espaço. E vamos iniciar aqui o primeiro ponto. Três correntes, laço o fio, introduz a dentro do espaço, segundo ponto alto, introduz a dentro do espaço, terceiro ponto alto. Fechamos e arrematamos. Uma corrente, laço o fio, vamos para o próximo espacinho. E vamos repetir o grupinho com três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, vamos para o espaço seguinte. Vamos trabalhar em todos os espaços até o final da carreira. Veja, nós fizemos um ponto baixíssimo aqui, pulamos esse primeiro ponto e iniciamos no espaço. Então, vamos ter agora oito grupinhos. E vai ser assim em todas as carreiras. Cada carreira vamos diminuir um grupinho. Vamos virar, vou fazer novamente o início. E sem laçar o fio, introduz aqui no fechamento do primeiro grupinho, laça o fio e puxe, passa uma laçada dentro da outra. E vamos repetir aqui no espaço. Uma, duas, três correntes, laça o fio. Um ponto baixo sem fechar, segundo ponto baixo sem fechar. Veja, diminuímos mais um. Vamos diminuir um ponto cada carreira. E você vai trabalhar desta maneira. Diminuindo um ponto em cada carreira, até ficarmos aqui com dois pontos apenas. Você vai trabalhar desta maneira. Vai diminuindo um pontinho cada carreira. Veja, estamos na penúltima carreira com dois grupinhos de pontos altos fechados juntos. Vamos virar, introduz aqui no fechamento do grupinho de pontos. Fazemos um ponto baixo. Vamos introduzir aqui no meio, outro ponto baixo. E vamos trabalhar um último ponto aqui no meio. Um, dois, três correntes, laça o fio. Um ponto baixo sem fechar. Outro ponto baixo sem fechar. Laça o fio, fechamos o ponto. Laça o fio, arrematamos o ponto. A árvore está pronta e vamos fazer as carreirinhas de acabamento.